E os Jogos Olímpicos de Tóquio chegaram com novas modalidades. Karatê, skate, escalada esportiva e surf estão sendo disputados pela primeira vez. O Brasil tem quatro atletas competindo no surf, todos beneficiados pelo Bolsa Atleta. Karatê, escalada esportiva, skate e surf serão disputados pela primeira vez em uma Olimpíada. Estreando no time Brasil, os surfistas Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Tatiana Weston Webb e Silvana Lima chegaram ao Japão com promessa de medalhas. Momento histórico para o surf e eu estou muito feliz de fazer parte disso. Agora é aproveitar cada momento, cada minuto e focar no evento. Com a inclusão do surf no programa dos Jogos, a modalidade passou a integrar o Bolsa Atleta. Aliás, dos 302 atletas brasileiros em Tóquio, 242 recebem um incentivo. Só para 2021, o orçamento do programa foi de 145 milhões de reais. Se somarmos os recursos repassados pela Lei das Loterias e Lei de Incentivo ao Esporte ao Bolsa Atleta, os incentivos ultrapassam 745 milhões de reais. O vôlei também chega com grandes chances de medalhas nas Olimpíadas. Com quatro medalhas olímpicas, duas de ouro e duas de bronze, a seleção feminina pode subir novamente ao pódio. O grupo está bem unido, está todo mundo junto, no mesmo propósito. E eu tenho certeza que o Brasil vai fazer bonito, vai todo mundo junto. Eu acho que quando um grupo se une em direção ao mesmo objetivo, coisas boas acontecem. E esse grupo está de parabéns pela união, pela força.